Ó, tá acontecendo aí um embate muito grande entre a Prefeitura e os profissionais da cultura aqui da cidade de Coruatá. São os músicos, estamos acompanhando passo a passo. Na semana que passou, houve um encontro aí entre os músicos e o secretário de Esporte e Cultura, que é o Erinaldo Rodrigues, para debater a questão do auxílio emergencial. E há muitos humores. Agora, o que aconteceu? O município de Coruatá, ele recebeu em outubro do ano passado quase 500 mil reais. Não é brinquedo, não. Não é brincadeira. 500 mil reais, quase meio milhão de reais destinado à cultura da cidade. Passou outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Cinco meses, até agora, a Prefeitura ainda não sentou, ou pelo menos não planejou nada para ver como seria o repasse desse recurso aos profissionais da cultura. Agora que a Prefeitura está se sentindo pressionada, porque chegou o período de Carnaval, um período em que os músicos da cidade, os donos de clube, pessoas voltadas à cultura, iriam ganhar um dinheirinho legal. Mas como o Carnaval foi suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, os músicos querem o auxílio emergencial da cultura, que é de direito deles. Porque o dinheiro foi destinado pelo governo federal à Prefeitura, e a Prefeitura já era para ter estudado, juntamente com seus advogados, um meio para repassar essa grana para os músicos da cidade de Coruatá. Só que isso nunca aconteceu. Agora, esta semana, foi que alguns sentaram com o Prefeito Luiz Cílio para decidir como é que vai acontecer. Porque existem critérios, claro, para que os músicos possam receber esse recurso. O primeiro critério, ele é bem simples e bem direto. Aqueles que receberam o auxílio emergencial, física, pessoa física, não tem direito a receber o auxílio emergencial da cultura. Tudo bem. Mas existem outros artigos dentro da lei de número 14.017-2020, que foi assinada no dia 29 de junho do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, que dá direito aos músicos a receberem o auxílio emergencial. É isso no quesito coletivo. Foram destinados um repasse de 13 bilhões para a cultura do Brasil. Esse repasse foi feito pela União dos Estados e Municípios. Muitas cidades, como Vargem Grande, Nina Rodrigues, Presidente Vargas, os músicos lá receberam esse auxílio. Mas os de Coruatá estão correndo atrás do prefeito, para que o prefeito possa ver aí um meio. Eu não entendo por que tanta demora para passar esse dinheiro aos profissionais da música em Coruatá. Por que essa dificuldade grande? Eu não estou entendendo por que isso. O que está faltando? Será que não existe uma equipe na prefeitura que possa detalhar esse projeto, esse plano, para que possa ser destinado a esses profissionais da cultura? Porque esse dinheiro é deles. Não vão ter carnaval. É um auxílio destinado a eles. Já era para ter sido feito, porque são cinco meses, não são cinco dias. É muito tempo para quem vive da música que está parado. O prefeito hoje está onde? Está no Rio Grande do Norte, com os amigos, todos lá. E o pessoal da música está em casa, me assistindo, chupando o dedo. Muitos têm nada para botar na mesa para comer. Isso é um absurdo. E a gente espera que esse impasse seja resolvido. Estamos abertos à prefeitura, porque até então a prefeitura tem seus argumentos. Por que ainda não distribuiu? Está faltando uma comunicação geral com essa turma da música. O Coruatá na TV está aberto. Nós sabemos que existem critérios para que esse recurso seja destinado à classe dos músicos. Mas o que a gente não entende é por que tanta demora e por que essa correria. Não era para estar acontecendo isso. Ainda mais quando se trata da cultura coruataense, que está esquecida. Está do jeito do futebol. Do jeito do futebol. Quando é na época do carnaval, várias bandas, elas não são contratadas pelo município, porque às vezes o músico não é do mesmo lado do prefeito. Aquele negócio é uma politicagem danada. É isso que está prejudicando esse auxílio emergencial chegar nas contas dos músicos. Muitos foram contrários ao prefeito, está aí esse embate danado. Mesmo assim, tem que sair esse dinheiro para todos. Mas tem que ter um contato, um diálogo entre as duas partes para que não haja esse conflito. E os músicos têm que estar unidos nesse exato momento. Tem que estar unidos. Eu fui na reunião dos músicos que aconteceu na Secretaria de Esporte e Cultura. Falei com o secretário Arinaldo, aqui eu mando um grande abraço. O cara está com o pepino na mão para resolver. Não depende dele, depende do prefeito. É bom deixar bem isso. Mas o cara está tentando ali fazer a ligação. Mas está complicado. E eu falei lá na reunião, pedi permissão e falei para todos que estavam presentes. Isso está acontecendo porque a classe de músicos em Coruatá é desunida. Vocês têm que se unir. Tem que se unir para resolver esse problema aí porque é muito dinheiro e vocês não podem deixar isso passar no nariz de vocês no momento de tanta dificuldade financeira para todo mundo. Vocês têm que se unir agora. Se vocês não eram unidos, tem que estar abraçadinho ali para resolver esse problema aí. E o Coruatá na TV está aberto para a prefeitura, está aberto para a classe dos músicos. Estamos acompanhando esse fato porque, na verdade, se trata de uma questão emergencial e a gente espera que uma solução seja dada aos músicos de Coruatá e que a prefeitura possa sentar para ver um meio para ajudar essa turma aí. E explicar para eles o que está acontecendo. Olha a imagem da reunião que aconteceu aí na semana passada. Acompanhamos eles e deixar a questão política de lado. Aí não é questão política. De maneira nenhuma. O secretário Arinaldo Rodrigues sabe muito bem disso. É um cara que recebeu os músicos tudo bem e não está levando, está levando para o lado. Mas o secretário está certo. Tem critérios que têm que ser adotados pela prefeitura. A classe tem que se reunir, se organizar, fazer uma associação, um sindicato urgente para que eles possam poder receber esse recurso aí. A prefeitura também não pode, de maneira nenhuma, fechar as portas para esses profissionais. O prefeito tem que sentar, já sentou, tem que sentar novamente para decidir como é que vai ser feito esse auxílio aqui. E aí